Chama, chama, chama e vende 50 A esperança do povo paulistano De Celtinha invadiu meu coração O bolo chegou na pisadinha A 50 por hora arrochou na periferia De Celtinha invadiu meu coração O bolo chegou na pisadinha A 50 por hora arrochou na periferia O prefeito sem defeito chegou e matou no peito Ao seu lado é erundina, essa vice é demais Concorrência passa mal, essa chapa é muito quente Bota piche nesse asfalto que a gente vai passar De Celtinha invadiu meu coração O bolo chegou na pisadinha A 50 por hora arrochou na periferia De Celtinha invadiu meu coração O bolo chegou na pisadinha A 50 por hora arrochou na periferia De Celtinha invadiu meu coração O bolo chegou na pisadinha A 50 por hora arrochou na periferia De Celtinha invadiu meu coração O bolo chegou na pisadinha A 50 por hora arrochou na periferia O prefeito sem defeito chegou e matou no peito Ao seu lado é erundina, essa vice é demais Concorrência passa mal, essa chapa é muito quente Bota piche nesse asfalto que a gente vai passar De Celtinha invadiu meu coração O bolo chegou na pisadinha A 50 por hora arrochou na periferia De Celtinha invadiu meu coração O bolo chegou na pisadinha A 50 por hora arrochou na periferia Já sei o que fazer nessa eleição É bolos e erondina no coração